O sol se põe, a lua vem, tô de boa aqui na base Vou chamar aquela neném, porque ela fortalece na house Vou subir com ela na laje, hoje ela vai ver a estrela Ao ar livre, sem limite, ela senta com certeza Ela gosta de sentar, admirando as estrelas Vou fazer uma revoada pra ela sentar a noite inteira Ela gosta de sentar, admirando as estrelas Vou fazer uma revoada pra ela sentar a noite inteira Ela gosta de sentar, admirando as estrelas Vou fazer uma revoada pra ela sentar a noite inteira Ela gosta de sentar, admirando as estrelas Vou fazer uma revoada pra ela sentar a noite inteira Aê, mais uma do Tio Holly, DJ Jonatas Felipe E aí, DJ Thiago SC, manda pra ela, ó O sol se põe, a lua vem, tô de boa aqui na base Vou chamar aquela neném, porque ela fortalece na house Vou subir com ela na laje, hoje ela vai ver a estrela Ao ar livre, sem limite, ela senta com certeza Ela gosta de sentar, admirando as estrelas Vou fazer uma revoada pra ela sentar a noite inteira Ela gosta de sentar, admirando as estrelas Vou fazer uma revoada pra ela sentar a noite inteira Ela gosta de sentar, admirando as estrelas Vou fazer uma revoada pra ela sentar a noite inteira Ela gosta de sentar, admirando as estrelas Vou fazer uma revoada pra ela sentar a noite inteira Ela gosta de sentar, admirando as estrelas Vou fazer uma revoada pra ela sentar a noite inteira Aê, mais uma do Tio Holly DJ Jonatas Felipe E aê, DJ Thiago SC Manda pra ela, ó Aê, DJ 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri